Vai ser um dia quente em Los Angeles. Então, quais são os planos pra hoje? Os de sempre. O que tá fazendo no meu quarto? Caçar vampiros. O que tá fazendo no meu quarto? É cortar pescoço e descontar cheques. Tudo mudou desde que você foi expulso do sindicato. Se eu não conseguir 10 mil, minha esposa e minha filha vão pra Flórida. Oi, papai. Tá atrasado. De novo. O sindicato é o único lugar que vai pagar pelas presas, cara. Seu histórico está cheio de incidentes. Bud é um novo homem. A última chance. O último strike. Bora acabar com isso. Ah, não! Procorro! Me ajuda! Vampiros tentaram me matar e agora eu acabei de mijar no meu terno favorito. Todo mundo dá uma mijadinha na primeira vez. Você se mijou? É. É. Não, eu não me mijei. Mas escuta, você sim. Sabe o que eu vejo quando eu olho pra um vampiro? Eu vejo um grande citrão. Não vomita aqui. É eu engolir. Engatilhada. Vampiros. Eles vivem entre nós. Eles são um bando de assassinos. Não é eclipse, não é. Lua nova, não é. Amanhecer, parte 1, não é isso, sabia? Por que saber os nomes de todos os filmes da saga Crepúsculo? E qual o seu problema com Amanhecer, parte 2? É a emocionante conclusão de toda a saga. Bem-vindo ao turno da manhã. Sempre dá certo.